Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu acompanho notícias sobre drogas diariamente Uma vez eu li uma reportagem do Diário do Grande ABC Eu acho que eu tenho aqui E a reportagem falava sobre o consumo de crack Crack devora 8,6% dos jovens brasileiros Fora o devora Falou de 8,6% dos jovens brasileiros Aí eu falei, uau, né? Aí aqui no comecinho do texto tem escrito aqui O cenário epidemiológico do crack no Brasil, segundo o Sebride Aponta que 8,6% dos jovens de 9 a 18 anos consomem essa droga Achei estranha a amostra Jovens de 9 a 18 anos O levantamento que tem, que era de 2005, publicado em 2007 Era com uma população de 12 a 64 anos, eu acho, se não me engano Não lembro de ter esse recorte dessa faixa etária específica Aí eu liguei para o Sebride Gente, pô, quero esse dado aí Ué, ninguém aqui conhece esse dado Falei, hã? Não tem esse dado, né? Como é que pode o crack devorar 9% dos jovens brasileiros? Aí eu liguei para o diário do Grande ABC Pedi para falar com a Lola Nicolás Não me atendeu Mandei e-mail Não me atendeu de novo E aí, afinal, ela pediu o assunto E eu falei Ela foi me enrolando com a secretária E aí ela veio dizer Não, olha, esse dado é do Ministério da Saúde Eu falei, mas não é no Sebride? Está escrito na matéria que é do Sebride Não, mas é o Ministério da Saúde que passou para eles Ah, então você pode mandar esse dado para mim? Porque eu estou fazendo um livro sobre o assunto Gostaria muito de ver essa pesquisa É difícil uma pesquisa sobre crack Ela, ah, eu vou procurar aqui E te mando por e-mail Nunca mais ela me escreveu Nunca mais ela respondeu nenhum e-mail Nunca mais ela atendeu um telefonema Ela não tinha esse dado Ela inventou esse dado E pior Quando o erro foi acusado Será que ela podia ter errado a digitação aqui, né? Trocado um zero por um oito É 0,6% Ela botou 8,6% Mas, não Ela preferiu manter o erro Ela deveria ter dado um erramos Opa Ao contrário do que foi dito na edição tal Nós O crack não devora 8,6% dos jovens brasileiros Eles nunca fizeram isso Deixaram por isso mesmo Tem um monte de jornal por aí Fazendo isso Com a melhor das boas intenções Que é o terrorismo Que já foi dito aqui mais cedo Que é a pedagogia do terror Vamos falar que existe um bicho-papão Para a criança não ir na rua Até o dia que a criança vai na rua E descobre que não tem bicho-papão Ela não vai mais acreditar em nada Do que você diz E é esse tipo de Raciocínio Equivocado Que a imprensa Principalmente a má imprensa Mas também Boa parte dos grandes veículos Faz isso Vez ou outra Seja para vender jornal Seja para impressionar Mas ela sempre Doura a pílula Para Vender jornal E assustar as pessoas Seja lá Se o interesse é comercial Ou moral Eu separei essa matéria aqui Para uma Uma palestra Que eu fiz Lá na Unifest Com o pessoal do ProAd Não sei se tem alguém aí de lá Sobre drogas em mídia E aí naquela semana Pensando assim Como a imprensa Cobre o assunto Eu fiz um levantamento Das notícias Que tinham Chegado Pelo Pelo Google Notícias Naquela semana Que era uma semana Normal Bom 66% Das matérias Sobre polícia Veiculadas na imprensa Naquela semana 66% São dois terços Eram De polícia Fulano matou Fulano foi preso Tantas toneladas apreendidas Tantos quilos Tantas gramas Menor de idade Esse tipo de coisa Ou seja A visão Que a sociedade tem Do assunto droga Ela é sim Bastante modulada Pela mídia E a mídia Não faz o menor esforço Para distribuir O assunto Pelas suas editorias A gente sabe aqui Que está no congresso Que sabe que drogas É uma questão social É uma questão É De segurança pública Mas é também Uma questão política É uma questão Cheia de contornos históricos Quer dizer Ela toca em várias áreas Do conhecimento Ela é influenciada Por vários fatores O consumo de drogas O tráfico de drogas E a imprensa Nunca vai Explorar Esse assunto Por outros prismas Ela sempre Cai no lugar comum Da cobertura de polícia Isso Na minha humilde opinião É preguiça Porque A polícia Pauta A reportagem E a reportagem Não está Eu passo a falar A mesma coisa para você Isso é preguiça Do repórter mesmo Isso é preguiça Tal flagrado Fazendo enema Com café Política Também dividiam 5% Empatado com Cracolândia E saúde Esporte Sai Sai matéria sobre droga Na sessão de esporte Com tanta frequência Quanto na sessão de saúde É Quase absurdo Mas essas matérias Falam sobre Jogador 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 Que foi flagrado Com maconha Jogador Que foi flagrado Com cocaína Lance Armstrong Essas coisas Assim E ainda tem Aquelas matérias De celebridades Que sei lá Aquela eterna Aquela atriz lá Que vive aparecendo Todo dia Só ela Já ocupa um espaço Na mídia maior Do que a mídia Dedica A cobertura de saúde Por exemplo É por isso que a gente Nunca vai saber Que a síndrome Alcoólica fetal A gente Eu digo O cidadão comum Não vai saber Que a síndrome Alcoólica fetal É causa De doença mental Tão importante E isso vai continuar Sendo um assunto Tabu Para a maioria das pessoas Acho que também Agora a gente vai Abrir para perguntas Aqui Acho que também vale A gente tocar Num assunto Que são os interesses Comerciais Vou contar um outro Causo aqui Sem citar nomes E veículos Mas Eu tenho Um amigo Que era diretor De uma revista Que não fazia Anúncios de tabaco Essa revista Durante anos Se vangloriou De não fazer Propaganda de tabaco Mas a contracapa dela Era de uma marca De cerveja Então Esse diretor De redação Chegou lá E propôs Para o dono Da empresa Ei Você não acha Que a gente Devia parar De veicular Anúncio de álcool Porque não tem Nenhuma razão Para a gente Não dar O tabaco E dar álcool Os dois São Igualmente Nocivos Para a saúde Os dois São igualmente Aceitos Pela sociedade Então Por que Que a gente Vai discriminar O cara Falou É Acho até Que você tem Razão Só Que Essa contracapa Já está Fechada Para os próximos Dez meses Eu não posso Quebrar agora E na verdade Esse Drama Que ele vive Com essa marca De cerveja Na contracapa Da revista Dele É um drama Muito parecido Com o que A maioria Dos veículos Enfrenta Uma vez Eu perguntei Para o general Shoa Antigo secretário De drogas Do Brasil Por que Que não se proibia A propaganda De álcool No Brasil E ele respondeu Olha nós Tentamos passar Esse projeto De lei Em 2005 No congresso Mas não foi Para frente Por que? Por causa Do lobby Da cerveja Ele falou Não Por causa Do lobby Da publicidade E eu fui ver E realmente Naquele ano A Ambev Tinha sido O segundo maior Anunciante do Brasil Só perdia Para Casas Bahia Então você vê Por exemplo A gente aqui Que trabalha Em veículo Os impressos Já estão falindo Já não vende Anúncios Publicidade Na banca Já é uma dificuldade Para salvar Os jornais De hoje em dia Para piorar A situação Eles estão Extremamente dependentes De certas receitas Como por exemplo A da cerveja Então hoje Por exemplo Se surgisse Um movimento social Pedindo a proibição Da propaganda De álcool Dificilmente Isso passaria Por causa Dessas conjunturas Econômicas Que também Cerceiam um pouco A atuação Da imprensa Acho que isso é Uma coisa importante Também para talvez A gente discutir Então vamos lá Agora podemos Fazer a pergunta Se vocês quiserem Agora o auditório Está mais vazio Se vocês quiserem Levantar e fazer a pergunta Acho que a gente Consegue ouvir Se o pessoal Todo mundo Ouvir Eu respondo A pergunta Aqui Tudo bem? Só para facilitar A dinâmica Boa noite Ver dois Três indivíduos Fumando crack Fumando crack Numa esquina Todo mundo já fala Que ali é uma Cracolândia Vê o pessoal Num boteco Da esquina Ninguém fala Que é uma Alcolândia Lá É interessante Isso aí Com respeito A AIDS Eu lembro Que quando É uma razão Dessa sociedade Valeu Obrigado Alguém quer responder Eu posso dizer Nos últimos anos Mais décadas Há uma influência Muito maior Das assessorias De imprensa A organização Das assessorias De imprensa É muito maior Do que era Por exemplo No tempo Que eu trabalhei Como jornalista Nos anos 80 E essa Associação Entre o que Certas fontes Enviam Ou querem dizer E o interesse Da própria empresa Ou eventualmente Do próprio jornalista Dependendo do grau De esclarecimento dele Facilita enormemente A divulgação Das matérias Dessa forma Os enfoques E tal É claro Que poderia ser Diferente Mas daria Muito mais trabalho Não é questão De dizer Ah o jornalista É um preguiçoso A questão é Ele nem passa Pela cabeça Levantar Certas questões Isso Fiz algumas pesquisas Em relação a isso Alguns alunos meus Inclusive fizeram Trabalho sobre isso No campo criminal Mais estritamente Como é que Como é que Esses jornalistas Que trabalham Com essa questão Pensam O crime O que é o crime Se eles naturalizam E eles naturalizam Fundamentalmente Eles naturalizam Então A partir disso Fica muito difícil Você pensar Num enfoque diferente Então acho que Antes de mais nada É uma questão de rotina É uma questão difícil Porque tem também Toda essa O imediatismo Que é exigido Pelas próprias empresas Como se as pessoas Não pudessem Passar um segundo Desconectadas Eu não sei Como é que nós estamos Sobrevivendo aqui Essas horas todas Imagino que as pessoas Imagino que as pessoas Não estejam Com o chip na cabeça Funcionando Fazendo download Permanente Então assim É uma ficção isso Esse é o tempo Do mercado financeiro Isso não é o tempo Do cotidiano No entanto Isso daí é imposto E passa a contaminar O noticiário Dessa maneira Acho que fundamentalmente Não há interesse E pelo contrário Há o interesse De se manter Determinado Círculo De Camada De população A ser A ser E certo círculo De temas A serem criminalizados Porque é uma forma De você Garantir Você vê por exemplo Uma coisa que sempre Me chama muito a atenção Os atentados de Boston A primeira coisa Que acontece É reafirmar Os valores americanos Quando a primeira coisa Que deveria acontecer É questionar Os valores americanos Ora, se nós somos Tão legais e tal Por que que querem Nos matar? Não é? Não A gente o tempo todo Fica lá dizendo Não E nós vamos superar Claro, do ponto de vista Da sobrevivência Da sociedade É isso mesmo Que você tem que fazer Mas é uma aberração Que vai cada vez mais Levar a outros Atentados assim Quer dizer Você não se questiona O tempo todo Em momento nenhum Você não tem Aquele fato Com uma possibilidade De dúvida De afinal de contas Eu estou no caminho certo Nossas mães Fazem isso Mesmo que não queiram Diz assim Ah, onde foi Que eu errei No fundo Dizendo Eu não errei É errado Está o meu filho Porque teve Más influências As más influências Também a gente não sabe Como é que surgem Enfim Mas tem ali uma má influência Então A gente acaba Não se questionando Efetivamente Mas cada vez mais Você reitera Uma determinada maneira De ver as coisas Por isso que é difícil Agora É difícil porque Efetivamente É doloroso Você Aquilo que você falou Ah, vamos ver No craqueiro O nosso espelho Eu digo Não, absolutamente Eu não sou aquela figura Maltrapilha Aí de repente Eu vejo a gravata Na cracolândia Aí eu digo Porra, pode ser Por isso que causa escândalo Caramba, podia ser eu Podia ser meu pai Podia ser meu marido Hein, como é isso Não, não A imagem que se fez O estereótipo do craqueiro É outro Isso não cabe na minha cabeça Mas eu não quero Que caiba na minha cabeça Então fica complicado E digo mais Mesmo que um jornal De repente Assim Desse uma Reviravolta e tal Vamos começar A levantar questões Eu duvido muito Que houvesse Pelo menos Pelo menos Num primeiro momento Houvesse Adesão Houvesse interesse E audiência Portanto Que do ponto de vista Comercial É um problema enorme Eu acho que entra Outra Explicação Para isso Que são Outras duas explicações Uma é a falta Realmente De interesse Do público Por matérias mais Aprofundadas E analíticas Eu acho que Se eles investissem Nisso Realmente Isso não ajudaria A vender E afinal de contas O jornal Está ali Para vender Essa confusão Entre O comércio E o interesse Público Prejudica muito A qualidade Da informação Mas também Acho que Essa dificuldade De fazer A notícia Direito E aprofundada Tem a ver Com a falta De preparo Das equipes Nas redações Hoje em dia Nas redações As pessoas São cada vez Mais novas E despreparadas Tem cada vez Menos pessoas Que conhecem A fundo Um ou outro assunto Então E além do mais Elas são Sobrecarregadas De trabalho Porque as equipes São pequenas Então o cara Realmente Muitas vezes Não tem Condição De se aprofundar Num tema Que ele nunca Viu antes Em pouco tempo Até porque Assim Como a gente Falou aqui As fontes Estão aí Mas se você nunca Fez uma matéria Sobre crack Você não vai Ter tempo De descobrir Quem são Os grandes caras Para falar Sobre crack No Brasil E ligar Para eles E achar O telefone Deles E achar O e-mail Deles E conseguir Uma resposta Você vai acabar Ligando Para vários E o primeiro Que você achar Você vai botar Na tua matéria Independentemente Do cara Saber O que está Falando ou não E muitas vezes A fonte Compactua com isso Pela oportunidade Que ela tem De aparecer Um exemplo Notório disso Foi o caso Do Oxy Que começou A circular Na imprensa Do Acre E do Acre Foi para O Brasil inteiro E tem Uma matéria De página inteira Do Globo Hoje em dia Está aí nos arquivos Vocês podem procurar Falando sobre Como o crack É feito Como o crack É consumido E depoimento De médico Dizendo quais são Os prejuízos Do Oxy Para a saúde Por que ele faz Mais mal Do que o crack Esse médico Não sabia Nada do que Estava falando Por que? Porque ele não sabia Nem o que era Oxy Porque não existe Oxy Depois dessa matéria Ser feita A polícia federal Foi lá E pegou todas Aquelas amostras De Oxy Do Acre E botou lá No espectrofotômetro No cromatógrafo E mediu o percentual De cocaína E de contaminantes De cada uma Das amostras De crack De Oxy E era tudo crack Ou cocaína As pessoas Estavam chamando Cocaína de crack Aí falavam assim Ah não Não, mas é que o Oxy Tem mais gasolina Mentira Tem a mesma fração De gasolina Que aparece No crack normal Tem a mesma fração De querosene Tem a mesma fração De todos os contaminantes Ou seja, o Oxy Não existe Aí vocês veem Toda a imprensa brasileira Fez matéria sobre o Oxy Quando se descobriu Que isso era uma falácia Quando a PF Que é a única autoridade brasileira Capaz de fazer Um teste analítico Decente De drogas no Brasil Eles foram lá E publicaram Um perfil químico Que eles chamam Pequi Quando eles fizeram isso Nenhum jornal Deu notícia Nenhum jornal Falou Polícia federal Divulga estudo Que comprova Que o crack Que o Oxy É uma invenção Da imprensa Não fizeram essa matéria Oi Boa noite Acho que minha pergunta Tem bastante a ver Com o que vocês estão falando Tem essa ideia De defender interesses De que são poucos Os meios de comunicação Que a gente tem E esses meios Fazem parte De menos grupos ainda Então os interesses Que são Defendidos Por trás De tudo isso Acabam por seus mesmos Como que funciona Nesse caso Nos casos Da Abril Por exemplo Que você tem a Veja Que vai lá E lança Uma matéria Totalmente sensacionalista De A maconha faz mal Sim E é super interessante Que está sempre lá Mandando matérias Já mais Informativas E que elas Pertencem Ao mesmo grupo Então Quem que está Errando aí É o jornalista É o editor São os interesses Do grupo Qual que está O que está saindo Errado aí Para ter matérias Tão divergentes Dentro do mesmo grupo Ótimo aqui Ter o O Denis Russo Para responder Essa pergunta Porque ele É diretor De redação Da Super Há menos de um ano Agora Mas ele foi Durante anos Diretor de redação Eu já fiz Para ele Inclusive Uma capa Sobre maconha Sobre políticas De drogas De modo geral E eu vou te dizer Que na Abril Vou responder Essa aqui Porque eu Colaborei muitos anos Com a Abril Colaboro ainda E eu lá Eu posso dizer Que é o seguinte As editoras De revistas Elas apelam Para uma coisa Que está Cada vez mais comum Hoje no jornalismo Que é a segmentação Um veículo Produz para um sujeito Sei lá A casa Cláudia Ele faz para um público A quatro rodas Ele faz para outro Revista é isso Revista é segmentação Então Você faz a super interessante Para os jovens De 20 a 30 anos Que fazem Humanas Na faculdade E Fumam baseadinho De vez em quando E você faz a veja Para os tiozões De 40 anos Que acham que o PSDB E o Geraldo Alckmin São a salvação do Brasil Então Cabe Perfeitamente Os dois tipos De jornalismo Dentro da mesma empresa O que eu acho É que certamente Tem alguém aí Que não está sendo honesto E aí Por exemplo Aí você falou Tem alguém Produzindo erro Eu acho que no caso Da veja Não tem Bom Tem erro ali E tem problemas De interpretação O Dartil Que estava aqui mais cedo Vai fazer uma palestra amanhã Eu conversei muito com ele Por exemplo Sobre aquela Aquela matéria Da veja Sobre maconha Sobre aquele estudo específico Que eles citam Sobre a redução de QI E aquilo ali Tem uma série de ressalvas E depois eu fui ler Uma matéria Da própria Time Que foi a matéria Que repercutiu isso no mundo E a reportagem Da Time Acrescenta Todas as ressalvas Todos os problemas Metodológicos Daquela pesquisa Para dizer que A maconha Causa uma redução de QI A matéria fazia isso O estudo fazia isso A matéria fazia isso Só a veja não fazia isso Mas vem cá Se tem tantos problemas Metodológicos Não é notícia Na boa Por que você vai Divulgar um negócio Mas aí é que está Se o cara Corta aquela parte Dos problemas metodológicos Nós temos uma capa Sim Se não corta Não é nem notícia Ah não Então corta essa parte E vamos fazer uma capa Contra a maconha Que a gente está precisando Sim, mas aí você Então não é a lógica da veja Eu sei Não estou defendendo Eu não estou discordando Eu estou apenas dizendo Não E a veja inventa mesmo Inventa Pois é Inventa Não, mas isso Não, mas eu sei disso De histórias Que eu não vou ficar contando aqui Porque senão a gente não sai hoje Mas assim Pessoas foram editores da veja E tal E falaram assim Inventava Inventava Mas inventa Pronto E não é de hoje que inventa Engraçado que a veja começou De uma maneira muito diferente A veja do Hélio Gaspari lá Completamente Do Minocarta Enfim Dos anos 68 De jeito nenhum Era a veja Que passou a ser Depois Inclusive de censuras sérias E tal E enveredou por esse caminho Completamente editorializada Com aquele texto Que parece que é Escrito pela mesma pessoa Enfim Mas além de inventar É essa questão De, por exemplo De você publicar uma coisa Que tem tantas ressalvas Que não mereceria publicação Então mesmo que você Fizesse a ressalva Você já cria uma expectativa Que é assim Olha, apesar das ressalvas Tem isso aqui Que vai de acordo Com aquilo que eu penso Então, porra, vamos lá O público fica satisfeito Dizendo A maconha é um perigo Por que o crack devora? Porque o crack devora Você está convencido De que um cara Que use crack Está devorado O 2, o 3, o 50 Está devorado Está condenado É o caso da maconha Que também matava O crack é o ebola Das drogas Exato Não E o ebola chegou a ter filme E tal Você morre em dois segundos É uma coisa impressionante E é da África Sempre é da África Aí, o que você faz? Você diz Olha, você tem X pessoas Que usam crack Estão perdidas Um milhão de pessoas E todas elas estão devoradas Por isso que o título é esse Devorou